Fala galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar 3 itens que vocês podem estar comprando e utilizando para poupar muito tempo aí na fazenda de vocês e estar facilitando o jogo. Lembrando que para vocês comprarem esses itens, vocês vão ter que ter desbloqueado a Ilha de Gengibre e a Loja de Nozes. Bom galera, o primeiro item que eu vou estar mostrando para vocês é a flauta de cavalo. Para vocês conseguirem comprar ela, basta vocês virem aqui na Ilha de Gengibre e na sala de nozes. Vocês vão estar conseguindo comprar ela por 50 gemas qui. É obrigatório que vocês já tenham juntado as 100 madeiras de lei, as 5 barras de ferro e 10 mil ouros para ter construído o estábulo, porque sem o cavalo vocês não conseguem utilizar esse item. E para estar usando ele é bem fácil, vocês só precisam estar aqui ao ar livre e estar usando o item e invocando o cavalo. O cavalo se teletransporta para o lado de vocês, então vocês acabam poupando muito tempo por não precisar estar correndo atrás dele para estar montando. E galera, o segundo item que eu vou estar mostrando aqui para vocês são os baús de Junimos. Vocês também conseguem comprar ele lá na loja de nozes por 30 gemas qui. E ele funciona como uma forma de inventário único conectado. Vocês podem estar colocando vários deles pelo mapa, como por exemplo, um aqui na fazenda, outro na fazenda da Ilha de Gengibre, outro lá nas minas. E todos os itens que vocês colocarem aqui dentro vão estar conectados entre os baús. Como por exemplo, se vocês colocarem aqui esse martelo nesse baú aqui, ele vai estar conectado aqui nesse outro baú também. Então você vai ter um rápido acesso a todos os itens que vocês colocarem ali. Dessa forma fica muito mais fácil de vocês estarem conseguindo acesso a itens que vocês utilizam muito. Por exemplo, eu gosto muito de colocar aqui dentro ferramentas. Isso porque eu tenho um rápido acesso a elas em qualquer lugar que eu vou. E galera, o último item que eu vou estar comentando aqui com vocês é o Desconstrutor. Ele funciona como uma forma de reciclador de itens. Ou seja, vocês conseguem colocar aqui itens que vocês já tinham forjado lá na aba de artesanato de vocês. E ele vai estar dando de volta o item mais valioso da receita do item que você tinha feito. Ou seja, dessa forma você não tem uma perda total de itens que vocês não utilizam mais. Aqui como por exemplo, eu botei o aspersor de irídio e ele me devolveu de volta uma barra de irídio. Então isso acaba ajudando muito caso você queira construir novos itens aí para a fazenda de vocês. Lembrando que o Desconstrutor também pode ser comprado lá na loja de nozes por 20 gemas que. Enfim galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos itens que eu citei aqui nele. Eu sou o Leimão, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho